Ô Max, você acha difícil então a pessoa chegar aqui e não encontrar o carro que tá procurando? Impossível. Impossível? Impossível. Por quê? Dá uma olhada nesse estoque aqui, gente, de seminovos da Gênova. Olha quanto carro, você que tá procurando um carro seminovo, vem pra cá, tá? Traz o seu também, você vai avaliar direitinho, Max? Avaliar, super avaliação, avaliação justa. O pessoal fica preocupado, sabia quando vai trazer o carro. Todo mundo tem um carinho no seu carrinho usado, né? Traz pra cá, eu mesmo vou avaliar nesse final de semana. Você também vai ter carinho pelo carro usado dele? Com certeza. Ótimo. Vamos começar então dando preço desse aqui, a estrada? Essa é uma picape estrada, 1.59999, com ar-condicionado e vidro elétrico pra apenas 15.200. Tá com ar e vidro? Ar-condicionado e vidro elétrico. Repete o preço? 15.200. Bom, 15.200 é 14.500? Não. 14.500 sai, não sai? Não, não sai, não sai. Nem 14.800? Não, não sai. Vou fazer diferente, vou dar transferência no nome da pessoa nesse final de semana. Só nesse carro ou nos outros também dá pra dar? Não, comprou usado, vai levar transferência grácia. Joia, vamos lá pro outro carro, qual que é o próximo? Palio? É, palio weekend estilo, esse é o top de linha, né? 9.7, 16 válvulas completa, com ar-condicionado, direção, vidro, trava, completinho. Airbag tá num preço também arrasador, 19.600. Esse é o preço final, dá pra pessoa vir até aqui negociar com vocês? Vem pra cá, vem negociar, já vai levar a transferência grácia, vem pra cá negociar com a gente. Mas isso quer dizer o quê? Que pode ser que o preço melhore ainda? Pode ser que melhore, vem pra cá aqui, a gente não pede negócio. Outro palio pra você, ó, esse aqui que tá completinho também, né? Esse tá com direção hidráulica, tá? Vírus verde, limpador, embaçador. Ah, não tem ar-condicionado esse? Não, não, esse não tem ar. Direção hidráulica, limpador, desembassador. Isso. Quatro portas, que ano é? É, 9.7, 1.5, tá? Esse aí eu vou fazer 13.600. 13.600, agora é o seguinte, faz esse então, esse aqui 13 mil, vai com carinho. Não, 13 não dá. Então 13.300? Não. Nem 13.300? 13.400. E vai levar a transferência. 13.400, mas a transferência. Agora é o seguinte, gente, nunca é o preço final, traz o seu carro, vai ter troca com troco também, não vai mais? Troca com troco, avaliação, financiamento, taxa de juros é baixinha, vem pra cá. Quanto é taxa de juros? Baixinha, claro. Hoje pra seminovo, 2.600. Tá, faz o seguinte, vem até aqui, traz o seu carro seminovo também, o seu carro usado, que eles vão estar tendo troca com troco, se for caso você leva dinheiro pra casa, o importante é que você venha e procure o carro, porque o pátio tá lotado, tá? Na Avenida Interlagos, 1550, telefone aqui é o 5633-4500-Genova-corra.